Eu tô vendo uma coisa tão linda nos seus olhos. Por quê? Meu reflexo, é claro. Quero ver você enlouquecer. Quero provocar, você vai ver que quando quero algo eu posso fazer. Se não me conhece, não duvide, porque quero ver você enlouquecer. Calma, mimosa! Ai, finalmente eu sabia que esse dia ia chegar. Olha o recalque vindo. Ah, desviei. John, é... Acho que eu devia saber que me considero casado com o meu trabalho. E por mais lisonjeado pelo interesse, eu não estou procurando por nenhum tipo de... Não estava interessado, não. Vá! O mente pra mim é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Todos têm razão sobre você. É um maldito psicopata. Sociopata altamente funcional, com seu número de telefone. Eu vou te matar, eu vou te matar... E aí, bebê... Quem é você? Me chamo Sherlock Holmes. O detetive. O inimigo do crime. É que eu sou bandida, erva venenosa. Eu sou uma cobra, pronta pra atacar. Eu sou traisoeira, sou flor que se cheira. Se mexer comigo, eu vou me ligar. Se você gosta de mim, se você gosta de mim, se você gosta de mim, quem mandou você se apaixonar? Problemação. Tem o freio, e o motosão gritou. Joguei a luz e fui crescendo em teu retrovisor. Acelerou. 2.0. Bagulho virou. É meu Deus no céu, e meu carro no chão. É meu Deus no céu, e meu carro no chão. É meu Deus no céu. Ei, senhora! Fica parada, não se mexa! O quê? John, faz tanto risco! Faz ideia da velocidade que estava dirigindo? É claro que não, eu estava no telefone. Qual a proposta é pra você? Pra mim? É do governo. Menina, que bicha porreta. Tu é foda, vice? Sempre falava de você, ele sabe que você é um idiota, mas tudo bem, porque você é um ótimo médico. Que mal te fiz eu? Mas ele não faz ideia do idiota que você é. Que mal te fiz eu? Saia da minha casa, seu réptil. Que mal te fiz eu? Pra me tratar assim como farrapo. É uma mulher. Uma mulher? É claro que é uma mulher. Você seguiu em frente mesmo, não é? Senhora Hudson, quantas vezes mais, Sherlock não era meu namorado. Eu não ligo, é tipo... 5, 4, 3, 2, 1... Vamo pular, 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 vamo pular. Eu tô louco na... Eu tô tremendo, Rosana. E o caquitão, você é balão, se abraçando sem medo da explosão. Fala! Vamo pular. Transcrição e Legendas Pedro Negri